Chegou o Barão Bip, o Predato dos Paredões Chegou o Barão Bip, o Barão Bip Em nome da Produtura 2F, vem com Produções Explodiu, ei Amor parceiro é o Vinícius Santana Avisa que o Tubarão veste Santana a multimarca Amor parceiro é o Dobrão, rei das joias O Betinho Céu, toma junto, hein Em nome da Produtura 2F, vem com Produções Explodiu, ei Explodiu, ei Explodiu, ei Explodiu, ei Explodiu, ei Isso é o Tubarão, hein Felipe Vides, MC Dani Pra bater em tudo que é paredão, hein papai Assim ó Me convidou pra sua casa Doida pra fazer amor Essa novinha tá querendo Hoje a noite é sem calor Comigo não tem perdão É só botada com amor Comigo não tem perdão É só botada com amor Soca, bota É só vapor, vapor Soca, bota dentro do carro Filma, dois soca, soca Bota No carro e portato Soca, soca, soca No vidro, mil, arei, soca, soca Bota É só vapor, vapor Soca, bota dentro do carro Filma, dois soca, soca Chega o Tubarão O peda do dos paredões O peda do dos paredões Pra bater no paredão Pra bater no paredão Filma, dois soca Assim ó Me convidou pra sua casa Doida pra fazer amor Essa novinha tá querendo Hoje a noite é sem calor Comigo não tem perdão Comigo não tem perdão É só botada com amor Comigo não tem perdão É só botada com amor Soca, bota É só vapor, vapor Oi, soca Bota dentro do carro Filma, dois soca, soca Bota No carro e portato Soca, soca Soca No vidro, mil, arei, soca Soca, bota É só vapor, vapor Oi, soca Bota dentro do carro Filma, dois soca, soca Chegou o Tubarão O peda do dos paredões Pra bater no paredão Pra bater no paredão Filma, dois soca Chegou o Tubarão O peda do dos paredões Bota o Tubarão Pra tocar no paredão Aí papai Atualizou tudo em drive Tá ligado? É assim ó Chegou mais um A sexta-feira Vou chamar meus camarada Pra testar meu paredão Curtir na minha casa de praia Convido as coleguinha Que hoje vai ser pressão Quero ver essas notinhas Em cima do paredão A loira vai no chão Morena vai no chão Isso é o que elas fazem Em cima do paredão A loira vai no chão Isso é o que elas fazem Com o copão na mão A loira vai no chão Morena vai no chão Isso é o que elas fazem Em cima do paredão A loira vai no chão Morena vai no chão Isso é o que elas fazem Isso é o tubarão Abatei tudo que é paredão Aí papai Atualizou tudo em drive Chegou mais um A sexta-feira Vou chamar meus camarada Pra testar meu paredão Curtir na minha casa de praia Convido as coleguinha Que hoje vai ser pressão Quero ver essas notinhas Em cima do paredão A loira vai no chão Morena vai no chão Isso é o que elas fazem Em cima do paredão A loira vai no chão Isso é o que elas fazem Com o copão na mão A loira vai no chão Morena vai no chão Isso é o que elas fazem Em cima do paredão A loira vai no chão Morena vai no chão Isso é o que elas fazem Isso é o Tubarão Amadei Tudo que é paredão é papai Atuja do Dupedrive É nome da ProTura 2FB Produções Explodiu, hein? Chegou o Tubarão bebê Predador dos paredões Tá ligado, né? Tá ligado, né? Isso é o Tubarão Amadei Tudo que é paredão, papai Assim, ó Vixe, que noite foi essa Com essa sapeca Seu perdido no seu pai Só pra jogar xeré Ela sentou no quarto Na sala e na minha high look Passou a noite toda Só fazendo hook e hook Faz o hook e hook Sentando de quarto Pelo chup, chup Pra bater e molhado Joga de ladinho que eu tô indo Baixando Cara de safada Eu vou ir baixando Faz o hook e hook Sentando de quarto Vem no chup, chup Pra bater e molhado Joga de ladinho que eu tô indo Baixando Cara de safada É pra bater no paredão Isso é o Tubarão Pra bater no paredão Pra bater no paredão Assim, ó Vixe, que noite foi essa Com essa sapeca Seu perdido no seu pai Só pra jogar xeré Ela sentou no quarto Na sala e na minha high look Passou a noite toda Só fazendo hook e hook Faz o hook e hook Sentando de quarto Pelo chup, chup Pra bater no paredão Pelo chup Pra bater no paredão Prontem do baile da Martinha Que tá cheio de novia Desse combo de jack Pra todas suas amigas E hoje vai rolar Aquela fugidinha Toma, toma Vai novinha Toma, vai novinha Toma, vai novinha R da Tijuca Com a Belão Tô balançando Quando o tempo Tá novinha Descendo no chão E novinha Vai novinha Vai rolar Uma fugidinha Escorde se tu quer Fudendo o tempo Na pazinha E a tropa Tô lazeja como Quantas amiguinha Toma, vai novinha Toma, vai novinha Sou a Tijuca 7 Toma, toma Toma, vai novinha Fizel O barão Tô batendo paredão Tô batendo paredão Em nome da cultura 2FB Produções Explodiu, hein Tá ligado, né? Tá ligado, né? Prontendo paredão Prontendo baile Da matinha Que tá cheio De novinha Desse combo DJ aqui Pra todas As amigas Que hoje Vai rolar Aquela fugidinha Toma, toma Vai novinha Toma, toma Toma, vai novinha R da Tijuca Com a Belão Tô balançando Quando o tempo Tá novinha Descendo no chão Eu vou Pra toda Vai rolando Fugidinha Escola Se tu quer Fudendo Guerra Na pazinha Que a tropa Tô lasija Como Coitas Amiguinha Toma, vai novinha Toma, vai novinha Sou a Tijuca 7 Vem na tua Concentinha Toma, vai novinha Toma, vai novinha Sou a Tijuca 7 Vem na tua Concentinha Toma, vai novinha Toma, vai novinha Tô Tijuca 7 Vem na tua Concentinhas Esse é o Barão Tô batendo o paredão Tô batendo o paredão E não dá pra o tudo Eu já fumei com produções Explodiu, ei Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá batendo o paredão Chegou o barão, bebê O predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão Aí papai Atualizando o pendrive Tá ligado, né? Assim, ó Pois se tu quer Novinha Entra aqui no Bobolinha Eu vou te mostrar Um pouquinho Da minha marinha Elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Taca nessa novinha Dentro do gol Me enxigou que esse potô Vou te amassar Dentro do gol Um pouquinho É lógico que eu vou Taca nessa novinha Dentro do gol Me enxigou que esse potô Vou te amassar Dentro do gol Isso é o tubarão Tá batendo o paredão Tá batendo o paredão, hein? Alô, parceiro Vinícius Santana Avisa que o tubarão Veste Santana Multimar Pois se tu quer Novinha Entra aqui no Bobolinha Eu vou te mostrar Um pouquinho Da minha marinha Elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Taca nessa novinha Lógico que eu vou Taca nessa novinha Dentro do gol Me enxigou que esse potô Vou te amassar Dentro do gol Um pouquinho Alô, parceiro Vinícius Santana Elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha Dentro do gol Me enxigou que esse potô Vou te amassar Vou te amassar Dentro do gol Isso é o tubarão Tô batendo o paredão Tô batendo o paredão Alô, parceiro é o dobrão Rei das joias Mete o céu Vamos juntem Em nome da produtora Dois refe e meio com produções Chegou o tubarão Viver com a redação dos paredões Pode o tubarão Vai tocar no paredão Aí papai Assim ó Vai começar, vai começar A festa de putaria Tá proibido lançar Só vai rolar balinha Quero ver essas safadas Arrastando a pepequinha Quero ver essas safadas Arrastando a pepequinha Tá brigado o lance Então se prepara novinha Tá brigado o lance Então se prepara novinha Arrasta, arrasta a pepequinha Na onda da balinha Arrasta, arrasta a pepequinha Na onda da balinha Arrasta, arrasta a pepequinha Na onda da balinha Alô, parceiro, o ministro Santana Avisa que o tubarão peste Santana Multimarcas Alô, parceiro é o dobrão Rei das joias Mete o céu Vamos juntem Vai começar, vai começar A festa de putaria Tá proibido lançar Só vai rolar balinha Quero ver essas safadas Arrastando a pepequinha Quero ver essas safadas Arrastando a pepequinha Tá brigado o lance Então se prepara novinha Tá brigado o lance Então se prepara novinha Arrasta, arrasta a pepequinha Na onda da balinha 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 Arrasta, arrasta a pepequinha Na roda da palinha Resta, resta, pepe, toco Na roda da palinha Em nome da produtora do Zé F5 Produções Explodiu, hein Chegou o varão O predador dos paredões Ontem eu saí com a novinha Que era muito devagar Três horas de bebedeira E nada dela sentar Ela falou que era mocinha E se eu quiser vai ser assim Chegou no meu ouvido Falou assim pra mim Calma, vai devagar Relaxa, não vou sentar Borda, borda, manda eu pedir Borda, borda, manda eu pedir Carvão, deu devagar Relaxa, não vou sentar Relaxa, não vou sentar Não, 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 não Abra, borda, manda eu pedir Carvão é devagar Relaxa, não vou sentar Borda, borda, manda eu pedir X GIAial Isso é um tubarão, pra bater no paredão, pra bater no paredão Ontem eu saí com a novinha que era muito devagar Três horas de bebedeira e nada dela sentar Ela falou que era mocinha e se eu quiser vai ser assim Chegou no meu ouvido, falou assim pra mim Boto devagar, boto devagar Boto devagar, é pra não te baixutar E não me dá produtora 2F, Big Produções Explodiu, hein Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão, bota o cara no paredão, aí papai Atualiza o top drive, tá ligado, é assim, ó Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei eu da onde cê veio, tô interessado Sei bebe, sei, fumo, sei transo Tudo isso sou amiga, culto Não fumo, não bebo, eu só transo Quer desafiar, sei, fumo É vai ser, tá não gostado, tá Cê vai ser, tá não gostado, tá Cê vai ser, tá não gostado, tá Que ser do, só me pera, sai de cima Respeita o seu nome, seu destino Tá ligado, pega, tá, tá Tá ligado, pega Tá ligado, pega Alô meu parceiro, Vinícius Santana, avisa que o tubarão veste Santana, vou te matar Sua parceira é o dobrão, vem das joias, mete o céu, vamos juntar Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei eu da onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transo, tudo isso eu sou amiga, culto Não fumo, não bebo, eu só transo, quero que isso é fiaça, é fio Levais a dor, você vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai Que cerdo, somber, não sai de si, não respeita o parceiro, não sou destino Não vai, cê te bebe, cê, traseira quando tem de novo Não, acho que se a ver, tê, 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 e se a ver, tê, 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 sô, do retorno Tá ligado, sério, tá ligado, sério Tá ligado, sério Isso é um barão Tá batendo o palidão Tá batendo o palidão Em nome da prontura, não exerce mil condições Explodiu, hein? Explodiu, hein? Explodiu, hein? No filme não Não manda pro pai dela não, tubarão O pai dela acha que ela é santinha Bota o tubarão e o idinho da etona pra bater em tudo que é paredão aí, papai Chubato as canções O homem do pé Chegou, tubarão Gostosinho feito mel, bebê Tá ligado, né? Elas já sabem da posição Delicinha da tcheca sagaz Empinada, quer ser algemada Já vem preparada, mãozinha pra trás O pai acha que ela é santinha Mas é a rainha da tcheca na tela Manda foto de quatro Se pede, eu bato, maltrato é o fetiche dela Tá possuída a cadela Algemi taca na pé pecadela Algemi taca na pé pecadela Taca na pé pecadela Algemi taca na pé pecadela Taca na pé pecadela E cara de santinha, mas safada tá pra pé Tá possuída a cadela Algemi taca na pé pecadela Vai, taca na pé pecadela Algemi taca na pé pecadela Algemi taca na pé pecadela Algemi taca na pé pecadela E céu, tubarão Pra bater no paredão Pra bater no paredão E ha, ha, ha Elas já sabem da posição Delicinha da tcheca sagaz Empinada, quer ser algemada Já vem preparada, mãozinha pra trás O pai acha que ela é santinha Mas é a rainha da tcheca na tela Manda foto de quatro Se pede, eu bato, maltrato é o fetiche dela Tá possuída a cadeira Algemi taca na pepecadela Cara de santinha mais safada da babela Tá possuída cadela Algemi taca na pepecadela Vai taca na pepecadela Lá o gemi, taca na pé, pega dela Lá o gemi, taca na pé, pega dela Lidinho, detona novamente Isso é o tubarão Gilberto Astorzé O Homem do Pé Chegou o tubarão, baby O predado dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão Aí papai, a tosa do pendrive Tá ligado, né? Assim ó, quadrugada na rua Não tô valendo nada E as que estão comigo Só as vascavala, sexto é paredão E se vim de roupa, eu vou tirar depois Que onda é essa, eu tô louco de fazer Tá ligado, né? Tá ligado, né? Que onda é essa, eu tô loucão de base Que onda é essa, eu tô loucão de base Essa vai tocar muito na turra e vence no paredão da velhinha, hein? Padrugada na rua, não tô valendo nada E as que estão comigo Só as vascavala, sexto é paredão E se vim de roupa, eu vou tirar depois Que onda é essa, eu tô loucão de base Tá ligado, né? Tá ligado, né? Que onda é essa, eu tô loucão de base Que onda é essa, eu tô loucão de base Que onda é essa, eu tô loucão de base Em nome da Produtora 2F, Beigo Produções Explodiu, hein? Tá ligado, né? Tá ligado, né? O Barão Bebê Tchau, tchau!